Malunguinho, meu filho, meu ponto Oh, malunguinho, me abre a mesa Malunguinho, meu filho, meu ponto Oh, malunguinho, me abre a mesa Eu quero um ponto nessa casa Eu quero um ponto nessa casa Eu quero um ponto de defesa Oh, malunguinho, meu filho, meu ponto Oh, malunguinho, me abre a mesa Oh, malunguinho, meu filho, meu ponto Oh, malunguinho, me abre a mesa Eu quero um ponto para o cacete mestre Eu quero um ponto de defesa Eu quero um ponto para o cacete mestre Eu quero um ponto de defesa Queima festa, que neve eu vou entrar Que neve eu vou entrar Com meus caboculinhos Queima festa, que neve eu vou entrar Que neve eu vou entrar Com meus caboculinhos É do resto, malunguinho É do resto, malunguinho Vamos comprar e abrir os caminhos Qual é, vamos comprar e abrir os caminhos Qual é, vamos comprar e abrir os caminhos Oh, bom, direi Oh, bom, direi Oh, bom, direi Oh, malunguinho Oh, bom, direi Oh, bom, direi Vai levando os contrários e abrindo os caminhos Portão de ferro, portão de ouro Vai corra, corra, armar o rio, traga a chave do tesouro Portão de ferro, portão de ouro Portão de ferro, portão de ouro Vai corra, corra, armar o rio, traga a chave do tesouro Porra, corra, armar o rio, traga a chave do tesouro Portão de ferro, portão de ouro Portão de ferro, portão de ouro Porra, corra, armar o rio, traga a chave do tesouro Porra, corra, armar o rio, traga a chave do tesouro Porra, corra, armar o rio, traga a chave do tesouro Na mata tem um caboclo, todo respeitado de pênis Na mata tem um caboclo, todo respeitado de pênis O nome dele é maluquinho, ele é herada de pênis O nome dele é maluquinho, ele é herada de pênis Na mata tem um caboclo, todo respeitado de pênis O nome dele é maluquinho, ele é herada de pênis O nome dele é maluquinho, ele é herada de pênis Na mata tem um caboclo, todo respeitado de pão O nome dele é maluquinho, ele é herada de pênis O nome dele é maluquinho, ele é herada de pênis O nome dele é maluquinho, ele é herada de pênis Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe É reis Ô nirei mafá Ô nirei mafá Maronguinho da mata É reis Sou bonirei mafá Firmei meu ponto sul No meio da mata Salve a coroa De esmalunguinho Firmei meu ponto sul No meio da mata Sim Salve a coroa De esmalunguinho Firmei meu ponto sul No meio da mata Sim Salve a coroa De esmalunguinho Firmei meu ponto sul No meio da mata Salve a coroa De esmalunguinho Sim Salve a coroa De esmalunguinho De esmalunguinho Firmei meu ponto sul No meio da mata Salve a coroa De esmalungu De esmalunguinho Através De esmalunguinho De esmalunguinho De esmalunguinho De esmalunguinho De esmalunguinho De esmalunguinho Firmei meu ponto sul No meio da mata Salve a coroa De esmalunguinho De esmalunguinho Firmei meu ponto sul No meio da mata Salve a coroa De esmalunguinho Salve